Salve a todos nossos queridos ouvintes, nossos queridos seguidores, serão bem-vindos, muito boa noite a todos. Estamos começando a nossa temporada 2021, ainda sem o nosso programa semanal, com as questões pessoais, mas logo, logo a gente está de volta com o nosso programa semanal que você conhece e muito bem. Bom, está na hora de live, né, pessoal? Enquanto a gente não tem o nosso programa, a gente tem live. Então, participem com a gente, vocês sabem as nossas redes sociais, né, pessoal? Então, como a gente sempre fala, sigam nossas redes sociais, começando pelo Facebook, ó, facebook.com.br barra bandeirada, pelo Twitter, pgmbandeirada, temos também nosso Instagram, arroba programa bandeirada, nosso YouTube, youtube.com barra bandeirada, assine também nosso feed, aí ó, nosso feed para vocês, e s.gd barra rss bandeirada, pode ouvir o programa também, pelo Spotify, pelo Google, Google Postcats, não, Rodrigo, Google Podcasts, Google Podcasts, agora sim, ó, Google Google Podcasts, e Apple Music, procurando por programa bandeirada. Vamos começar nossa temporada 2021, que no Esporte Motor já começou, claro, né, já começou bastante, já tivemos o Rally Dakar, se acompanhou todo dia o panorama da classificação dos nossos, em todas as categorias, em nossas redes sociais, pela primeira vez, todos os brasileiros que largaram, terminaram a prova, né, já tivemos a primeira etapa do Mundial de Rally, com a vitória do Sebastião Ogier, ao lado do Julien Grácia, já vencendo o Rally de Monte Carlo, ele já venceu sete campeonatos, já venceu oito, melhor dizendo, e ele vai vencer o nono, pelo andar da carruagem. Mas o papo hoje é outro, a gente vai fazer uma atualização deste fim de semana, as principais notícias que nós tivemos no mundo do Esporte Motor, eu tô olhando aqui pra vocês, tenho que olhar pro notebook, tenho que olhar aqui pra vocês, e tenho que olhar pro notebook, que eu vou trazer esse cidadão pra, pro nosso eStream, ao adicionar ele aqui, Add to Stream, já que essa camisa aí, que já virou símbolo de odiador, mas tudo bem, ele está posicionado por aí, Eric Von Draxler. Estou ouvindo, que legal. Então desmuta, porque... Que legal, Rodrigo, eu não estou ouvindo você. Que legal. Queridos ouvintes, o Eric não está me ouvindo. Nossa. Olha o rame. Carlos, sinto muito. Vai com o rame mesmo. Vou botar o comentário do Carlos Fonseca. Olha o rame. É o que dá pra fazer na situação que a gente se encontra, pessoal. Olha isso. Tem chão ainda, tá? Vamos começar. Vamos ver se o Eric agora ouve a gente. Agora estão ouvindo. Oi! Até que enfim, criatura. Boa noite pra você. Boa noite. Boné Nerto, aqui como você pode ver. Boné Nerto hoje. E... E hoje eu vou te falar. Hoje tá... Hoje vai ser interessante o programa. É uma live, mas dá pra... Dá pra desenferrujar um pouquinho. Eu espero. Vamos tentar desenferrujar. O pessoal vai deixando seus comentários. A gente vai colocando aos poucos. Quem puder já ir divulgando. Vem uma água que tá brava. Tá muito quente. Estamos precisando mesmo. Estamos precisando de... De bastante água. Tá muito quente nesses dias de hoje. Mas é o seguinte, pessoal. Vamos começar a live. Vamos começar a bater um papo. Por quê? Porque nós tivemos isto aqui, ó. Tivemos vitória brasileira. Às 24 horas. E Daytona. Hélio Castro Neves venceu. Junto com o seu... Quarteto. Da equipe Wayne Taylor. E, bom. Foi uma corridaça. Foi brilhante. Foi espetacular. Como não poderia... Deixar de ser, né, pessoal. 24 horas de Daytona. É a prova... É a prova que marca a nossa volta. E aí a gente recomeça... Nessa temporada de 2001... Com uma grande notícia, né, Eric? É o caso Neves. Rick Taylor. Filipe Albuquerque. E Alexander Rossi. Vencendo... Essa prova... Com... Muita autoridade. Depois de uma batalha sensacional com a Ganassi. E aí eles conseguem a quarta vitória da equipe Wayne Taylor. Terceira consecutiva. Fala o que quiser. Mas o homem entende do riscado. Não, e principalmente, né, o que eu vou dizer... É... É o Hélio se aventurando em... Mais coisas novas. E mostrando que... Que ele não... Que ele não para. Ele não para e ninguém para ele. Ele consegue... Ele ganha tudo o que ele... O que ele participa. 20... É... 20 e 500 ganha. É... 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 O Ederté ganha. 20 cartões de Daytona ganha também. Né? E é uma coisa ótima também. Porque... É sempre aquela coisa que... Que eu sempre falo da... Da vida... Feliz. Né? Fora, né... Das outras categorias. É que todo mundo pensa... Não, só tem... São as categorias grandes que prestam. Não, cara. Os campeões de Daytona... É uma categoria... Não é uma categoria conhecida. Não, não é. Mais... Pelo menos tem... Tem gente querendo participar desse texto. Você falou... Olha os nomes que você mencionou... No time que venceu a corrida. Não tem uma ideia. Não, a lista estava grande. A lista passa ainda pelo segundo lugar. Do... Que é do que terminou... Com o pessoal da Alli Racing. Né? A Alli Racing... Pra desespero de muita gente... E alegria de muita... De muitos outros... Era o carro de Jimmy Johnson... Kamui Kobayashi... Simón Pageno... E... Mike Hockenfeder... Um quarteto de respeito... Aí teve um pequeno problema. Só o Kobayashi conseguiu... Desempenho... Mais acima. Felipe Nasser e Pipoderani... Que tinham junto deles... O... Mike Conway... E o Chase Elliott... Estavam indo bem... Estavam disputando a vitória... Mas... Sofreram... Demais nessa prova. Punição por parar... Fora de hora... Problema de suspensão... Depois um problema de câmbio... Que aniquilaram toda... Disputa. Aí tivemos também... O... O... O carro número 5... Que é da JDC... Luíque Duval... Sebastião Bourdé... Tristão Bourdier... Também tiveram punição... Foram parar lá atrás... Aí o 48... Que não apareceu na disputa... A briga geral... Do início ao fim... Se a gente pode colocar assim... Ficou entre a UNT... Luria Ganassi... Porque a Mazda... Em nenhum momento... Se apresentou... Como a candidata à vitória... Embora... Tenha tido um desempenho... Muito bom na parte do Oval... A hora final... Foi... Eric... Oi... Para a gente tentar traduzir... Para os nossos... Para os nossos... Para os nossos... Participantes... Seguinte... 23 horas de prova... Até então... E começou a disputa... Entre... Filipe Albuquerque... No carro da... O Eli Taylor... E Renge van der Zand... Estava correndo... No carro da Ganassi... Colados... Pessoal... Não era a distância... De duas... Três voltas... Não... Os dois estavam colados... Os dois disputaram a vitória... Pau... A pau... Com 23 horas de prova... Eles entraram... Para a hora final... Sem saber... Quem... Venceria... Os outros já estavam... Ficando um pouco mais para trás... Mas a vitória ficou... Entre esses dois... De cara... Mas a vitória foi... Pau... Na... DPI... Claro... A gente vai falar daqui a pouco... Das outras... Na DPI... Tivemos essa disputa... Espetacular... A Ganassi já tinha tido... Problema... Já tinha tido um pneu furado... E eles voltaram para a disputa... Graças às bandeiras amarelas... Claro... Colaram-nos... Faltando cinco minutos... Para a prova acabar... A distância entre os dois... Era de quase... Três décimos... Um pneu furado... Acabou com a corrida da Ganassi... Cinco minutos de prova... E até a linha de chegar... Aí não teve jeito... Aí a vitória ficou de novo com... O... Com a Winnie Taylor... Ficou com o carro... Número 10... Lembrando... Que o Hélio Castro Neves... Ele... Vai participar... Só das provas de... De Endurance... E... Tomou gosto... O que você tem mais a acrescentar... Por enquanto, Eric? Vai acrescentando aí... Não... Isso que eu ia falar agora... Ele participando... Só das provas de Endurance... Quer dizer... Menino Hélio... Tomando gosto pela coisa... Porque... Até porque também... Se a gente for parar para ver... Ele ganhou muito... Corrida da Indy... Que era também uma corrida... Se a gente for parar para ver... De longa duração... Pelo menos as 500 milhas... Então... É... Ele se especializando... Nesse tipo de... De... De corrida... Né? As corridas de... De resistência... Melhor coisa para ele... Melhor... Coisa... Para ele... Possível... E... E agora... Né? É... É... Tipo... Disputando temporadas... É... Especificamente de Endurance... Fica... Fica... É... É... Notório que tipo... Ele... Ele é um piloto para... Tudo que é tipo de corrida... Para corrida rápida... Para corrida de longa duração... Né? É um piloto... E... Cada... É... É... Eu diria que é... Provavelmente... Acho que é o piloto mais completo... Que nós temos... É... Em atividade... Do brasileiro... Ele e o... Mariquel... Obviamente... Tipo... O Elia... É... Se mostra... Um dos principios... Um dos mais... Polivalentes... Eu queria achar que tem... Um dos mais... Polivalentes... Da... Da... Voltou ao Bratiano... Isso é... Interessantíssimo... Sim... Legal... O pessoal está... Me perguntou... Qual que era o... O trio da... Da Ganassi... Estou vindo aqui a... Canela para passar direitinho... Para vocês... Aliás... Não foi um trio... Né? Foi um... Quarteto... Que... Que disputou essa prova... Vai disputar as outras também... Né? A Chip Ganassi voltando... Para a categoria ali... DPI... Ele me deu... DPI... Com a... Cadillac... Né? Teve nessa corrida... Scott Dixon... Que foi bem... Além do... Hanger van der Zandt... O bandez... Que era da... 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 O M Taylor... E Kevin Magnansen... Que foi... Muito bem... Também... Mandou muito bem... Abriu um novo horizonte... Para... Para... Para a carreira dele... Bom... Como foi o... Pneu furado... Oi? Mais um para a lista... Mais um para a lista... Com o pneu furado... Quem completou na... Segunda posição... Oi? A boa e velha lista... Da felicidade... Fora da... Da Fórmula 1... Mais um... O companheiro dele... De razo... Vai encontrar essa lista... Também... É... A segunda posição... Ficou... Com o carro 48... Como eu falei... Como eu falei... O quarteto... Kamui Kobayashi... Jimmy Johnson... Simão Paginou... E Mike Hockenfeller... Hélio Cássio Neves... As lágrimas com a vitória... Jimmy Johnson... As lágrimas com o segundo lugar... Nunca escondeu... Que quer muito vencer essa prova... E... Como ele mesmo falou... Ele começa a ser feliz agora... Depois de... Escrever seu nome na história da Nascar... Terceira colocação... Mesmo com todos os problemas... A Mazda ainda conseguiu... A sua... Posição no pódio... Com... Harry Tinknell... Oliver Jarvis... E... Jonathan Bomarito... Eric Von Draxler... Eu sei que falar... De Jimmy Johnson... É uma tarefa... Um pouco em glória... Para mim... Porque... Você... E... Aliás... Deixa eu só colocar... Esses comentários... Do Carlos Sonseca... O Renan Marcins... Vai aparecer... Também... Ou ele está de cabeça quente... Por sábado... Não... Não está de cabeça quente... Mas não vai aparecer hoje... Porque... Infelizmente... Ele usa um celular... Que não suporta o Stringard... Eu tive esse problema... Há muito tempo... No celular... Não funciona o Stringard... Para mim... Tem que ser pelo... Notebook... Por isso que você está vendo... Que eu estou com menos de 10 frames... Está horrível... A minha imagem... Eu consegui... Eu consegui... Eu consegui fazer com o meu celular... Mas também... O cara vai querer pegar um... Esse celular chinês aí... Da... Da... Sei lá... Da... Mas qual que é o... Ele funciona... Ele funciona no... Ele só funciona no Mi Browser... Ou... O Stringard... Agora... Se eu ligar a câmera no celular... E usar no computador... A câmera do celular... Ele fica perfeito... Tá... Então... Para com esse papo... Made in right... Que... Senão eu vou te derrubar da... Da chamada... É... E aí... Eric... Jimmy Johnson na segunda posição... Junto com o Kamui Kobayashi... Que é mais um que descobriu a listinha... Simão Pagenou... Que se adaptou muito bem... Também nos protótipos... Começa a se mostrar também... Um piloto polivalente... E Mike Hockenfeller... Que é o... Bambambam da DTM... E aí? Pera... E você... E outra coisa também... JJ mandando... Mandando ver como dono de equipe... Que é uma coisa que... Que a gente meio que... Assim... Foi... Um troço meio surpreendente... Né? Que... A gente... Foi... Foi... Durante anos... Era mais fácil... Para ele fazer... Comandar as coisas... Dentro do carro... Agora tem que... Agora é comandar... Atrás do muro... Não é a mesma coisa... Mas... Pelo visto... Ele... Conseguiu mandar bem... Mandar relativamente bem... Né? A vitória ficou... Há cinco minutos... De chegar... Né? Cinco minutos... Cinco minutos... Deve dar o quê? Uma volta ou duas? Não tenho certeza... Mas... Cinco minutos... É uma prova de 24 horas... É... É... Absolutamente nada... Né? É... O Diego está mútuo... Está mutado... Estou mudo... Anta... Talvez... Se o... Os outros três pilotos... Não só o Kobayashi... Mas se os outros três pilotos... Tivessem um pouco mais de ritmo... Um pouquinho mais... Talvez eles pudessem ter vencido a prova... O que seria... Muito grandioso... Mas vale como aprendizado... Claro... A tendência é eles correrem Seabren... Correrem Watts Glen... Onde Atlanta... E onde mais der... Lembrando que o Jimmy Johnson vai fazer... A temporada da IndyCar... Correndo apenas nos... Circuitos... Mistos... Enquanto o Tony Canaan... Usa o carro 48... Para correr... Nos ovais... Eric... Eu queria falar agora... Ele e o Canaan... No... No carro 48... Eu acho que os dois deviam... Deviam valer título... Para a dupla também... Porque é uma dupla fixa... É um para o misto... O outro para o oval... Não é aquelas equipes que alugam... Carro para um... Para cada corrida... Não... É um negócio sério... Os dois podiam concorrer ao título... Como dupla... Nunca é demais lembrar... Foi isso que salvou a... Foi isso que salvou a Estocar... Nos anos 90... Permitir corridas em dupla... Vamos falar das outras... Oi? O Roque também foi campeão da Estocar... Direto nessa brincadeira... Ele e o... O Angelo Jean Belli... Foram três campeões em sequência... Nesse formato... Vamos falar das outras categorias... Né, gente? Tem... Mais categoria... Deixa eu abrir aqui... A minha... A minha listinha... Leia-se a postagem lá no Instagram... Que aí eu pego as informações... Por lá... Claro... Já que a postagem está completa... Porque nós tivemos LMP2... Nós tivemos IMP3... Foi... Bom demais... O... A performance... Do... Do... Dos carros... LMP3... Andando mais lento que os GT Le Mans... Já era esperadíssimo... Muita gente se surpreendeu... Não deveriam... Faz parte... Os GT Le Mans estão muito mais avançados... Aliás... Vale a pena a gente falar... Que ano que vem... Não teremos GT Le Mans... No... No EderTech... Vai ser GTD... Pro... Seu mesmo regulamento da GTD... Vai permitir carros... Até mais em conta... Tendência a crescer demais... A tendência até... Montadoras... Também passarem a colocar suas equipes... No... Na nova... Categoria... Pro... Do... Gran Turismo... Enquanto isso... O Donald Beck... Não coloca os GT3... Para correr logo... Na categoria... Não muda o regulamento... Né... Se GT é engessado... Bom... Na LMP2... A vitória foi... Do carro número... 18D... Cadê o carro 18... Fala essa equipe... Na equipe da Era Motorsports... Achei... Fala... Foi... Polupi... Polupi... Carro... Polupi... Chapman... Ryan Diel... Miley... Ryan Dauzão... Não... A gente se fala... Ryan Diel... Não me pergunte por quê... What? Mary... Michael Tilly... É... É... Que protagonizaram... Uma... Uma... Puta briga... Né... Eric... Fala aí... Protagonizaram uma grande briga... Com o carro número 8... Da Tower Star Wars... Com o Gabriel Albre... Timoté Bure... Matheu Maxivé... E João Parano... Né... Lembrando que o Vaxivier... Será piloto... Da... Alpine... Alpine... A Alpine Matmut... Né... Que é a... Na verdade... Arquivo Sainatec... Pra quem tem curiosidade... A Sainatec... Que foi fundada... Pelo... Didier Calmeus... Sim... O mesmo que foi preso... Na época da La Russie... Porque matou a esposa... Com espingarda de caça... Ele que criou... Essa baita equipe... Que hoje... Corre na LMP1... Com a Alpine... Né... Que não é... Vai usar o... Vai usar o carro da Rebellion... Que a Rebellion deixou no ano passado... Vai usar... Pra essa próxima temporada... Então vai ficar dentro do LMP1... Que pode concorrer com o Cypher Cars... Ainda por esse ano... O CMP1 vai virar uma zona... Eu espero que não... LMP3... Eric Londraxler... Estreando na categoria... Estreando em Daytona... Mas tem uns bons conhecidos aqui... Tem uns bons conhecidos aqui... Eu estou olhando a postagem... Eu estou olhando a outra tela aqui... A postagem do... Dentro da graça... Daquele estudo do Planeirado... Teve a vitória de Spencer Pigo... Mais um, né... Oliver Esquiel... Scott Engels... E Gar Robinson... Oliver Esquiel... Mais um... Demitido injustamente... Da McLaren... Na Indy... Vai se encontrar nos monopostos... Aguarde... Só que... Da SACP3... Não tem muito o que falar também... Porque o... Os caras do carro 33... Que ficou em segundo... Ficaram três voltas atrás... Então não tem muito o que falar também... Sim... Essa versão já foi um pouco mais... Mais definida... Então... Acabou que foi sossegado... Deixa eu colocar... Mais um... Teo Walter Nett... Boa noite... Rodrigo... Boa noite pra você... Teo... Ótimo ver uma live... Que não tem aquele povo chato... Do Samba Rio... Te atrapalhando... Vocês são muito maldosos... A bronca que eu vou dar... No pessoal do Samba Rio... É que eu compareço... Nas lives sempre... E só tem você aqui... Você e o Carlos... Então... O resto do pessoal... Eu vou puxar as orelhas... Depois... E vou denunciar... Todo mundo no Facebook... Acabar com a vida... Do Cris Malacabado... Você vai ver só... Aliás... O Rodrigo... Só uma espetácia... Rapidamente... O Carlos Fonseca... Está mencionando... O meu... O meu figurino... E sim... É de fato... Uma cabeça de poteiro... Aqui é... Aqui... Essa parte... Acostoado... E obviamente... Na época... Na época... Que as empresas vendiam... Produtos de qualidade... Para os seus... Torcedores... Hoje a camisa barata... Pus a 300 reais... E o tecido... Se espirrar nele... Ele se destrói inteiro... E obviamente... O número de 15... 18... Lógico... Eric Von Draxler... Grande fã... De Caio Busch... Não poderia deixar... Cara... É... Eu vou te falar... Porque você começou a tomar rança... Caio Busch... Está dando raiva... De que vai ser o número... É o mesmo motivo... Não dá... Vai deixar um... Imagina se eu fosse... Abandonar o meu 8... Por causa do... Do Grosjean... Não é não... Cara... Mas vamos combinar... Deu raiva... Para tudo... Vai... Vai dizer que... Vai dizer que... É... O Grosjean... Tem piores... Tem piores... Tem piores... Tem piores que usam... O 8... Vamos falar do turismo... Vamos falar da GT Alemã... Porque... Ninguém parou a Corvette... Quer dizer... A Porsche tentou... Só que o Kevin Estre... Tomou o Totó... Antes da largada... Parabéns... Parabéns... É o BMW do... Justo ao BMW do... Do Augusto Fafos... Carro número 24... Né... Que... Tinha ele... O John Edwards... Jesse Krohn... E Marco Wittmann... Mais um do DTM... No mundo do... No mundo do Edertech... Sensacional isso... Na largada... Acabaram dando um Totó... No carro número 79... Que é a equipe Porsche... Não é mais a equipe de fábrica... Mas... É... Uma equipe... É... É... Como que nós vamos poder dizer... Vai... Não é bem satélite... É tanta... É tanto poderio já... Que é quase como se fosse uma equipe própria deles... Que estava pilotado por... Dia Maria Bruni... Kevin Estreia... Richard Litz... E Cooper McNeil... Foi desfazendo o carro pelo meio do camelo... Bom... A vitória ficou com a Corvette... O segundo lugar ficou com a Corvette... Embora a disputa tivesse sido muito boa com a BMW... Mas... O... Mas o... Os dois carros da empresa da Chevrolet... Mandaram do início ao fim... Nick Katzberg... Antônio Garcia e Jordan Taylor... Venceram a corrida... Com o segundo lugar... Para o outro carro... Da equipe... Nick Tandy... Como que a Porsche deixa esse cara embora, gente? Tá bom... Tem coisa que não dá para entender... É de que vão entrar... Como que a Porsche deixa o Nick Tandy sair? Meu... Era para se esboelar... Para manter dois carros... Não tem justificativa nenhuma... De tirar o... Projeto de fábrica na Ueliotec... Mas tudo bem... Cada um sabe onde o carro aperta, né? Ou será que eles estão querendo investir na... Do... 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 Não, não é que todo mundo sabe que eles vão entrar... Todo mundo sabe que não é que eles vão entrar... Equipe própria em 2023... No regulamento... Já LMDH... LMDH... Tá entrando que vem... O regulamento... É... Porsche entra no que vem... Ainda no... No Hypercar... Porque o LMDH foi... Tranquilhado... Não, eu tô falando besteira, gente... Eu tô confundindo tudo... Deixa eu posicionar aqui... Calma... Ano que vem... Porsche com LMDH... Já... No grid... 2023 é quem entra a Audi... E eu tava confundindo as coisas... Tommy Milner... Alexander Sims... E Nick Tandy... O outro carro da Corvette... Na segunda posição... Terceiro lugar... Ainda ficou para o Augusto Farfus... Na terceira colocação... Joe Edwards... Augusto Farfus... Jessica... Marco Wittmann... Não teve para a Riese... Não teve para a Porsche... Só deu o Corvette... E um pouco mais abaixo... O BMW... E depois disso... Ferrari e Porsche... Eric Von Draxler... Ficaram a ver navios na GT Le Mans... Mais uma da Corvette... Outra que conhece... Em tona como poucos... Ferrari... A citerrança dela... É em todas as categorias... Parabéns... Você pensa que é só na Fórmula 1... Que rola essa citerrança? Não... Não... Rolar a citerrança... Em todas as categorias... É... Afinal de contas... Fechando... E não pode faltar... Não pode faltar... Aí... Aí... Ô... 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 Ô Eric... O Sport é o motor... Cai no mundo do... Do... Do Carnaval... O Carnaval cai no mundo do esporte motor... Ó... Começou a DR... Aqui na timeline... Ó... Chefão do Samba Rio... Chefão do Samba Rio... Aqui embaixo... E um dos discípulos... Olha... Ô... 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 Já dizia... Já dizia o... Já dizia o... 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 O pessoal por aí... Então é bullying... Se é verdade... Aí eles que vão se matar... Eu provavelmente... Eu vou participar em alguns dias... Aí de novo... É creta... Não acho que o que está já rolando aí... Não vai pra... Já... Bastante... Agora... Deixa eu pegar... A GT Daytona... Por que na GT Daytona... Nós tivemos... Talvez o lance mais polêmico da prova... Pessoas... Primeira coisinha... Deixa o... Tio Gordo falar aqui um pouquinho... É... Cadê... 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 Achei... Corridas... Tem... Lances... Eu estou tentando pegar a palavra certa... Sabe, Eric... Por isso que eu estou demorando um pouquinho... A gente está destreinado... Você nunca tem como sair... Não, mas a gente tem... Lances... Que rendem discussão... Agora, gente... Por favor... Tirem a maldade... De certos toques de corrida... Um forçou... O outro... Deu migué... E aí a disputa... Do carro 75... Da Sun Energy... Mercedão... Do Michael Grenier... Kenny Abum... Rafael Martiello... E Lucas Touls... Que estavam na disputa... Pela liderança... Isso no... Comecinho... Da manhã... Contra o carro da F-Corse... Que só inscreveu na GT Daytona... A equipe da Ferrari... A principal equipe da Ferrari... No Edertec... É a Riese... No... O EEC... É a Corsa... Então a Corsa botou um carro na GT Daytona... Que era o carro 21... Pilotado pelo Mateo Cressone... Simon Mann... Niklas Nilsson... E Daniel Serra... A Ferrari... Foi por fora... A Mercedes... É o migué... Só que o carro da Mercedes... Também perdeu o controle... Resultado... Totó... Pior... Pro carro do Serra... Que acabou rodando... Perdeu algum tempo... Pra voltar pra prova... Depois... Daquela ânsia... De tentar... Desesperadamente... Completar a prova... Acabou... Saindo da pista... Mas... Mesmo assim... Eles ainda completaram... Na oitava posição... O... A prova... Deixaram um comentário... Lá no Instagram... Do Bandeirada... Perguntando do Marcos Gomes... Marcos Gomes chegou na décima quarta posição... Dentro da categoria... Trigésima nona no geral... Todos os Brazucas chegaram... No fim da prova... E aí... Uma Mercedes se deu mal... Porque depois disso... Ainda teve... Foi considerado... Punido... Foi considerado... Culpado... Carro... 75... E a vitória... Ficou... Com... O 57... Da equipe HTP... Também... O Mercedão... Com... O Mercedão... O Mercedão... O Mercedão... Eu queria ter, eu queria ver esse comentário, porque eu não localizei mais, deixa eu tentar entender a situação, me corrigir se estiver falando besteira, estão dizendo que o toque do 57 teria chutado o 75 para fora, foi entre o 75 da Mercedes e o 21 da Ferrari, sim, sim, vamos lá, então quer dizer que estão falando que o 75 chutou o 21 para fora, eu juro, eu juro, eu espero que isso não tenha a ver com o fato de que o cara que estava colocando o 21, né, seja, eu juro, eu juro, eu juro. Não, 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 pelo menos os comentários que eu vi a respeito era assim, ah, o 75 podia ter evitado o toque, fez de propósito. Ah, o 21 jogou, trancou a porta de propósito. Me dá um vídeo. A gente vive, a gente vive tempos bem difíceis, isso foi durante, eu não vou falar de onde foi, sabe porque que eu não vou falar onde foi esse comentário, Eric, depois eu falo em off, porque se eu falar aqui, daqui a pouco algum, alguém vai dedurar a página que a gente conseguiu ver a corrida. Pois eu te passo, mas a gente vive nos tempos atuais onde tudo é extremismo, ou é um ou é outro. Poucos souberam equilibrar que era toque de corrida. Um tentou o lance por fora, o outro tentou se defender, acabou tendo toque, por um azar, o Daniel Serra foi quem rodou e ficou na contramão, mas poderia ter sido o carro do Martiello. Acontece, gente. É triste, é ruim, é muito ruim. Mas acontece, coisa de corrida. Deixa eu terminar de passar só a classificação do Marcos Gomes. Ele ficou 39º na geral, correndo no carro 63 da escuderia Corsa. Ele teve, ao lado dele, seus parceiros foram... Eric, tá com a lista aberta? Por quê? Do inscrito? Mais dois nomes pra aquela lista que você gosta tanto. Ah. Além do Brett Kurtz, que é o, vamos dizer, o Gentleman Driver da lista, Ryan Briscoe e Ed Jones. Onde existe o Ryan Briscoe? Esse enxerga tava correndo até o ano passado, o Navain e Taylor. Aí os dois foram mandados embora. Rapaz, gente. Rapaz mesmo, aqueles ouvintes precisam de pilha pro meu mouse, tá? O meu senhor não foi parar o meu carregador. Parabéns. E, obviamente, Melody, a gente não pode esquecer da... da Caterina Inédia e da Cristina Wilson, né? E a falar disso agora, também destaque, infelizmente, só as duas de mulheres no grid, mas estavam no grid. E a Caterina Inédia, quase um ano depois daquela panca terrível, feia, ela sofreu naquele teste em Paul Ricard, antes de começar a Europa pela Mansuris no ano passado, quebrou a perna, até por ela já ser uma veterana, lá, do Ataão, veterana, assim, mas não é nenhuma menininha. Ficou preocupação se ela conseguiria voltar, conseguiu, voltou. Interessa, Eric Vondrax, ela era pilota demais. Anda muito. Ela que tava no carro 88 da equipe Hardpoint, sabe quem é o dono dessa equipe Hardpoint, Eric? Não faço uma ideia. Early Bumber. EBM. Early Bumber Motorsports. Early Bumber, pra quem não sabe, queridos ouvintes, foi o cara que, ao lado de Nick Tendi e Nico Hulkenberg, ganhou as 24 horas alemã de 2015, que provocou a ira no galho satânico. Aliás, só um adendo. As duas... o 88 terminou a contida. Sim, terminou. Nós tivemos poucos abandonos, isso foi muito legal, Eric. Tivemos bem pouco abandono. Só pra ter uma ideia, a corrida foi resolvida, tipo, faltamos cinco minutos... Tirando a LMP3, sim. Só a P3 que... Só a P3 que os vencedores foram longe. Três voltas de distância... A categoria principal, falando que a categoria principal, tipo... O negócio só foi resolvido em cinco minutos, em cinco minutos, e ainda assim, por causa do carro quebrando, né? Um pneu furado no carro da ganasa. Não, todas as outras categorias foram definidas na parte final. Isso foi sensacional. O que só reforça que o Edertech é um caminho que o WEC deve olhar. O Edertech privilegia muito o equilíbrio. Isso porque tem marcas do nível de Acura, Cadillac e Mazda. E a Acura já falou que vai pro regulamento LM-DH em 2022. Esse é o negócio que você tá mencionando. Por um acaso, seria a... Eu sei que a gente já me deve ter mencionado isso, só que vai me perguntar. 22, não. 23. Lembrei o que eu tava me confundindo. 23. Seria uma tentativa de unificar os regulamentos da... Tentativa, não. Isso já tá confirmado. Isso vai ser um regulamento único pro WEC e pro Edertech. O regulamento feito em conjunto... Significa que a equipe pode correr as duas temporadas completas, se ela quiser. Isso significa que, muito provavelmente, a Audi vai em busca de ganhar de novo as 24 horas em Daytona, que a Audi já... Não basta ganhar tudo em Le Mans, elas querem ganhar em Daytona também. E a Porsche já falou que vai correr em Daytona. E isso significa que teremos a Wayne Taylor nas 24 horas em Le Mans. ...de campeonato. Oi? Poderia ser uma fusão de campeonato também. Não, não. Eu duvido que isso vá acontecer. Duvido. Uma temporada... Assim, de repente, assim... Ela... Como não? De repente, quem sabe, né? Tipo, duas categorias... No máximo... No máximo, não conflitar as datas. No máximo. Para que o pessoal possa participar de ambos. Genial. Seria genial. Eu não. Mas, não. Unificar, não. Até que não tem muito porquê... Você sabe que os americanos, eles têm as suas categorias particulares, onde eles fazem os seus experimentos, dando de ombro para a FIA, para a CO, para a FIM e para o Caraya 4. Você sabe que funciona assim. É só você ver, por exemplo, o Amo Motocross, que às vezes é melhor do que o MXGP. Não, eu sei. Porque eu... Eu teorizei aqui, eu com o meu escutão. Eu teorizei que, de repente, poderia, quem sabe, haver uma possibilidade... Assim... Eu unificar, embora os dois campeonatos... Como é que vai se ficar? Existiria, obviamente, o Mundial de Honduras, que é o selo da FIA, e existiria o Nissan WeatherTech, que é o selado pela... Pela INSA. Sim. Como existe até hoje. Sim, exatamente. O que poderia fazer era como se fosse você pegar as corridas da INSA, as corridas da FIA. Óbvio, aquela campeonato separado. Mas, quem sabe, juntar os dois campeonatos... Por exemplo, você fazer uma pontuação dos dois juntos. Não, aí, Azequiel, aí, tipo assim, vamos dizer, você meio que obrigaria alguma equipe a correr o campeonato todo. Não parece ser, a princípio, o que vai acontecer. Isso aí, por enquanto, não que não possa acontecer no futuro, mas, por enquanto, é apenas para fazer as equipes do WEC correr em Daytona e Sebring, e talvez até Petit Le Mans, e as equipes do WeatherTech poderem correr na categoria principal, lutar pela vitória em Le Mans. E, sei lá, se um dia vai ter uma outra prova, eles vão criar uma outra prova importante. Para você entender meu ponto. Sim, mas eu não creio que vai acontecer. Seria uma boa, depois, durante o programa, a gente falar sobre isso. Mas, não creio, por enquanto. Até porque o WeatherTech tem... Doze etapas. São doze etapas. O Mundial de Endurance são só seis. Não, então, assim como o próprio WeatherTech, existe o Endurance e existe o Sprint. Sim. São dois campeonatos separados, mas no final de junta. Não, mas o campeonato principal... Não sei como é que é. Não, o campeonato principal... O campeonato principal é o campeonato todo cheio deles. Ali é só um troféuzinho e só para o Endurance. Só para os quatro do Endurance. Que é um prêmio que a Michelin dá. O problema é que muitas equipes... E muitos funcionários, inclusive, das equipes que estão no EC. Que é majoritariamente europeia, pessoal. O Eric vai voltar daqui a pouco. Ele não me ouviu agora. Eles são... Eles são muito ligados ao Europa-Levon-Series. Então, o Mundial de Endurance... O Eric voltou. O Mundial de Endurance só tem seis provas, praticamente. Seis corridas. Porque ele já tem que divergir as atenções com o Europa-Levon-Series. Onde muitas equipes têm base. A própria Richard Mayer... Que estava na... Não se sabe se eles vão continuar na Europa-Levon-Series. Mas o trio feminino subiu para... LMP... Vai correr na LMP2 no ano que vem. Está definido. O trio feminino da Sofia Flosch... Da Tatiana Calderon... E da Betis Kivicel. Então, isso é uma coisa ainda distante. Pode ser que um dia... Que a gente tenha mais equipes. A gente tenha equipes se aventurando. Fazendo parcerias. Por exemplo, a UNT. Loura arruma uma parceira europeia. E corre os dois campeonatos. Mas, por enquanto, é para as grandes provas. Mas, por enquanto, é para... Para Daytona, Sebring e Le Mans. De qualquer forma, vai ser sensacional. Eric Vondrex, você está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, beleza. Vamos para o próximo assunto. A gente já falou bastante de... De WeatherTech. Falamos muito e muito bem. Porque Daytona, 24 horas de Daytona, é sempre uma prova sensacional. Minha irmã estava perguntando para... Repete, por favor. Fora o tempo que eu perdi. Falou de uma coisa que não existe, mas ok. Não, necessariamente. Pode ser um desejo para o futuro. Minha irmã estava perguntando para mim. Minha irmã estava comentando comigo. Se eu ia ficar 24 horas acordado vendo a corrida. Eu falei, se eu tivesse colegas aqui perto, que gostassem de corrida, com certeza eu ficaria. Não há vários tempos de pandemia, né? É difícil para caramba, mas... Obviamente. Eu não vou nem falar a notícia agora, Eric. Eu vou colocar aí para você ver. Grandíssima notícia. O Nismo está ótimo. Sim. A Nismo deve vir para o Brasil. Informação trazida pelo Motorsport Brasil. A Nissan vai ser a terceira montadora na Storcar em 2022. E do mesmo jeito que a entrada da Toyota fez surgir a Toyota Gazoo Brasil. A provável adição da Nissan à categoria fará termos uma sucursal da Nismo. Nismo, para quem não sabe, é Nissan Motorsport. Aqui no Brasil, a Nismo que é quem cuida, vamos dizer assim, é o lado esportivo da Nissan em todo o mundo. A Nismo que fez aquele carro da... O Nismo que era também aquele carro da Nissan que os caras literalmente jogaram no lixo. Acabaram jogando no lixo. Mas a Nismo é a equipe que virou o que é graças a um brazuca. Você sabe bem de quem que eu estou falando, né? Eric Von Draxler, o gênio da prancheta. O maior projetista brasileiro que a gente teve no esporte ao motor. Chamado Ricardo de Vila. Que era Deus no céu e Ricardo de Vila na fábrica da Nissan. Não se tem informação nenhuma de quem seriam pilotos, de quem seriam equipes, de quem seria nada, pessoal. O fato é que tudo leva a crer realmente. E segundo a Motorsport Brasil está confirmado, a Nissan vai entrar na categoria. Eric Von Draxler, os sonhos começam a virar realidade. Um desses na estoque de ter as equipes realmente envolvidas e não só fazendo a bolha e pondo o logotipo. São as equipes envolvidas, embora os motores sejam preparados e finalizados por uma empresa, mas as montadoras estão envolvidas. Que ótimo e que venham mais. É, vamos para a terceira já. O caso, a Nissan, a Nissan, a Nissan, a Nissan, tem agora qual? A Toyota e a Chevrolet, né? Chevrolet. Teremos Cruzes, teremos Corolas e teremos o Sentra. Qual é o Nissan? Oi? Não é o Nissan, não é o Nissan, não é o Nissan, não é o Nissan, mas vai ter, eles vão provar, mas... Logo, logo vai ter o Corolla Gazoo andando nas ruas por aí, versão especial esportiva, e vão lançar o Sentra Nissan. A ideia também é essa, Danissan. Comandilismo faz diferença mesmo, mas... Agora, zero da sua parte. É... Assim, faz... Com a KBR cada vez, cada vez ficando insana, né? Loja, assim, ficando uma categoria pra bater o prank com a Nasdaq. Olha a audácia da pessoa, vai. E assim, guarda as devidas proporções, né? Vai nessa, oi? Guarda as devidas proporções. A história precisa dar essa guimada pra retomar o status de principal categoria do Jogar. Acho que retomar o status não, né, Eric? De... Acho que de fazer jus, realmente, né? Ter montadoras envolvidas e cada vez mais... Vou dar as hipóteses. Vou dar as hipóteses. A principal categoria da América Latina, né? E a FATK foi durante... Ainda é, né? Ainda tem gente que fala que a FATK é a principal. A FATK Brasil é a principal categoria do Jogar. A FATK Brasil é a principal categoria do Jogar. O Jogar é o Jogar brasileiro. Sim. Tem deixando a visita. O PC do Jogar tem aparecido com muita frequência no Jogar. A FATK é muito mais frequente. Sim, mas... Né? O PATK é a primeira terceira montadora. É ótimo pra FATK Brasil. É ótimo. É sensacional. É brilhante. É incrível. Não sei se mais... Isso... Não sei se o chato de montadoras ficaria bom, mas, pelo menos, não sendo uma categoria monomárquica, tá ótimo. Que venham mais. A ideia do Carlos Kohl é, pelo menos, eram ter quatro marcas. Mas a próxima deve surgir só lá pra 2024, 2025, a não ser que algo muito extraordinário aconteça pra entrar uma quarta marca em 2023, por exemplo. Mas a ideia é ter quatro marcas. Já teve, né? Só que não necessariamente com a... Com o envolvimento direto. Mas já tivemos Chevrolet, Mitsubishi, Peugeot e Volkswagen, ao mesmo tempo. Quando mesmo? No meio do século... Do século... Da década passada. Só pelo meio a um. Mas era só a bolha, né? Ah, sim. Stockark definiu... Deixa eu passar o calendário da Stock. Stock definiu o seu... Pegou a época do Ômega, né? O Ômega Stock Car. Sim, o Ômega. Pegamos a época... Pô... Várias. Stockark definiu o seu calendário. Oi? A função da Rede Manchete. Ômega Stock Car, era na última final. Ômega Stock Car. Rede Manchete é a grande jogada. Stockark definiu o seu calendário pra temporada 2021. O campeonato já estava definido. Começaria dia 28 de março. Termina dia 12 de dezembro. Mas faltavam os palcos de disputa. Como a categoria só vai ficar no Brasil, é muito mais fácil de tentar organizar, de tentar criar a bolha. Ano passado tivemos pouquíssimos problemas com a Covid dentro da Stock Car, o que é algo positivo. Mesmo que fique sem torcida ainda, mas é algo positivo. Um outro local pode ser revisado por causa de restrições. E... São 10... São 10... Oi? Tem um TBA aqui marcado, mas... Não, o TBA... Não, o TBA é só pra definir o local. Não se sabe ainda onde vai ser, mas tudo leva a crer que a decisão vai ser interlátida. A única data que está a definir é o dia 12 de dezembro. Todas as outras pistas estão definidas. Campeonato Começado é 28 de março como Veloparque. Aí teremos Londrina, Interlagos, Goiânia, Cascavel, Curitiba, Santa Cruz do Sul, Velotitá, Goiânia de novo. E a definir a última que deve ser Interlagos. A pessoa pergunta, existe planos em outras pistas? Sim, mas a hora que tiver tudo, tranquilo. Isso o gente da Stock já confirmou pra mim que existe planos de correr em outros lugares de novo. Mas tudo depende, claro, das condições das pistas e de estar tudo mais tranquilo. As coisas aqui pro Sudeste ainda estão um pouco dentro do controle. Ainda. Dessas datas todas, também teremos as rodadas da Stocklight. Lembrando que vão ser 12 corridas e tem 10 etapas. Essas duas etapas serão corridas duplas. E que deverão ser em Londrina, que é 25 de abril, e Cascavel, dia 11 de julho, porque não tem a Stocklight nessas duas datas. Todo o restante do calendário é Stockcar e Stocklight. Ainda vai ter confirmação da Copa Truck. Podemos ter, de novo, rodada com Stockcar, Stocklight, Copa Truck e Copa HB20. Eric Von Draxler, calendário definido da Stockcar. Vamos para a disputa. Mais ou menos um novo regulamento. E... Felizmente, só boas notícias, né, Eric? Exatamente. Tirando, claro, a identidade visual da Stock. Que eu estou vendo aqui, eu achei... Ficou esquisitinho. Ficou meio mesmo. Vamos tirar a chave? Mais um assunto nessa nossa live? Deixa eu colocar até já aqui. Por que, em meio a todas as mudanças que a NASCAR teve para essa temporada? Olha, são muitas mudanças. Na próxima live, a gente vai falar sobre isso. Espero que o Carlos surrupie o celular da Alice, emprestado um pouquinho. Filhos servem para isso também. Para a gente poder falar de NASCAR. Porque é o... Estou levando o bullying na... Parental. Não, isso ele mesmo falou que ia fazer, o Eric. É que nós tivemos muitas... Nós vamos passar muitas mudanças ainda a respeito disso. Até porque eu fiz o favor de jogar a figurinha fora, tá, pessoal? Tinha a figurinha com todas as mudanças de pilotos para esse ano de 2021. Eu vou tentar lembrar de cabeça. Da Xfinity para a principal, Chase Briscoe vai para... Chase Briscoe vai correr na... Stuart Stuart Haas. Nós temos... Tem mais um que vai sair da... Ah! Na front row, teremos o Antônio Alfredo. Vai correr no 38. Caiu o Larson, que saiu da punição e vai para a Henry, com o carro número 5. O Alex Bowman sai do 88 e vai para o 48. Voltar essa possibilidade. Teremos... Oi? Cara, o Larson é uma pontaça por cima, né? Sim. Se a gente considerar assim. Cara, considerando... Nossa, as tem. Considerando que a... A tendência é que ela... Era aquele ponto secrado que ela queria poder ir para sempre. Embora ela nasce, né? Estar aqui, né? Mas... Difícil. Difícil. Se nem com aquele... Se nem com aquele trambique que a Waltrip fez aquela vez com o Marty Turek Jr. e o Clint Boyer lá... O Truncino foi perdoado o Boyer também... Você imagina o restante. Aí... Nós temos... Ainda tem, né? Aproveita o chão, senhor. Sim. Bom, aí nós temos... O... Ross Jastain, que vai correr na Ganassi, no 42, é o novo piloto 42. Nós temos o Eric Jones, que sai da Gibbs e vai para Richard Perry. Christopher Bell sai da Levine e vai para Joe Gibbs. Aí temos a 23XI, que é a equipe do Michael Jordan, que apresentou o seu layout. Óbvio que o layout ia ser vermelho, branco e preto. Né? Predominante vermelho, detalhes em branco, número preto, óbvio. A camisa que eternizou um dos melhores jogadores de todos os tempos do basquete. que vai ter o Bobo Wallace como piloto. Estou esquecendo alguém? Com certeza, acho que eu estou esquecendo alguém, pessoal. O Daniel Soares vai estar em equipe nova. Com a... Com a lista aberta aqui. Era? Beleza. Vai falando, Eric. Que tua voz está cortando. Oi? Sua voz corta. Agora eu estou ouvindo. Muito bom. Ouço. Não, eu estou ouvindo perfectamente, mas... Se você fala junto comigo, não se escuta nada. Muito bom. Mas eu estou com a lista aberta aqui. Manda. Vamos lá, Eric. Primeiro, obviamente, vamos passar os times que estão no chart, né? Os carros da chefe. A Ganassi tem um canto de bus no... O rosto da C&E 42. A Hendrick tem o Caio Larson no 5, o Chase Hélio aqui no 9, o Willian Barra no 24, o Alex Pomer no 48. A JPG tem o Rick Terrell no 47. A Tildress tem o Austin Dillon no 3, e o Terry Redfield no 40, no número 8. O... O Carro da Pérez tem o Alex Jones no 43. A Spari tem o Cary Larson no 7. E aí tem o Jay McMoney, que vai correr no tempo no 57. Tem o Justin Bailey, que tem... Não sabe quanto ele vai correr, mas ele tem o que ter... Ele vai correr no 3. E também tem outro ponto fácil no carro do 67 ao longo da temporada com outras... Outras corridas. O... Nesta com o Pee Rolp no 0-0 e o Daniel Soares na Crack House número 99. Esses são os carros da Chefe. Certo? A Ford tem que o Max Dahl é o do 24 e o Antônio Alvarez no 28 na fronte do Google. Primeiro para-choque amarelo a propósito. É... Eu não quero isso. Eu acho a cara... Eu acho a cara de pau do Google botando 23... 23 graus. 2 graus mais que o tio. Continua... Está quente do mesmo jeito, Google. Lá para o inferno. Exatamente. Vamos lá. A Lime Fest com o número 78 com o PJ MacLeod. A Rauch tem o Ryan Nimo no 6 e o Chris Pooja no 17. A Astor de Rauch tem o Kevin Ravitt com o número 4 e o Almirola com o número 10 e o Chase Brisco com o número 14 mais um para-choque amarelo e o Cão Câncer com o número 41. A Pente... Para-choque amarelo queridos ouvintes para vocês que não sabem para-choque amarelo são de pilotos estreantes na categoria. Exatamente. A Pente com o Kesselowski no carro 2 que vem no 12 e o Lombardo no 22 e a Wood Brothers com o Márcio Benedetto no carro 21 fechando os fins da... De Benedetto que já está de aviso prévio em 2022 quem corre no carro dele é o Austin Sintwit já está definido isso. A Toyota tem o Volvo no 23 do carro do Jordan e a John Gibbs com o Heming no 11 que caiu e o Wilson Sintwit e o Wilson Sintwit no carro no 20 fora, claro, os carros que tem... É a única equipe que tem no Toyota pelo visto. E se contar que a equipe do Jordan a 23XI ela é... Ela vai ter toda a parceria técnica da John Gibbs significa que só a John Gibbs tem Toyota. Sim. É deprimente. É deprimente isso. Eu lembro da época que a... Tipo assim, será que... Aí vem a teoria disso que você fala será que a Toyota começa a caminhar a frente no carro da Vasco? Porque se você comparar pra ver a Dodge fez exatamente isso nos tempos que tava... nos tempos que tava... Ela foi encolhendo, foi encolhendo, foi encolhendo, foi encolhendo. O campeão dos minutos com a pente que só tinha pente correndo. Pois é. Ela só tem uma pente que não tava... Pode ser um caminho. Será? Podemos. Será que a gente tá falando posta? Não sei. Ainda no chart nós temos um... A equipe Badware que vai correr com o número 51 colocando tudo com o Podware. Tem uma temporada completa, mas alternando entre Ford Chevrolet. Tem um carro 15 da... Aí a Rick Ware tem três carros, que é o 15, 52 e 53. Todos alternando entre o Ford Chevrolet. O 15 tem... Que zona. Já confirmado. Derek Coulpe, Joey Gaze, James Davidson, Garrett Schmidler e tem mais um. O Derek Coulpe vai correr em vitória. A Nascara é legal porque tem os baita pilotos que ganham título, ganham glória, ganham tudo e tem essas equipes de fim de grid que alternam cada prova com o piloto praticamente. É sensacional isso. Qualquer adesivinho no carro, qualquer entradinha de dólar no carro já é a glória. Alternando entre... Alternando montadora. Não tá entendendo. É, exatamente. O 52 com o Josh Peele que está fazendo temporada completa e... que bizarro, velho. Aí você me enterra, né? O 53 também tem o Joey Gaze, o Davidson e o Gansky que estão alternando. Eles estão alternando três caras. Dois aliás. Escolha da Daísta. Pega, junta tudo no pacote e tira uma. ó. Eric Von Drax já passou a lista, a gente vai falar na semana que vem, mas não faz mal, o Eric já falou. Só que tem um porém, Eric. Nada disso é o destaque dessa semana na Nasca. O destaque é um. Não, o destaque é um. Aliás, não um. Uma. Que vai correr no carro. Um. Deixa eu colocar aqui. Ele diga. Talvez o nome feminino mais falado no mundo atualmente estará na TractSeries. Uma live lá no site Rochim, mas... É, não, a Nasca, é, a Nasca já deu uma encarcada nela, falou, te cuida, filha. Alvin, modelinho já, por favor. E ela falou que realmente exagerou e vai tomar cuidado com isso, mas não fez a burrada que o... que o Mazepin fez. Falando que, ah, não, eu sou piloto, tenho que me cuidar. Não, eu tenho que pedir desculpa aos fãs e às equipes. Já começou, começou bem, pelo menos, a Haley Digan. Pra quem não sabe, a Haley Digan é filha do Brian Digan. Brian Digan que é piloto de motocross e entre seus feitos ganhou medalha de ouro nos X Games. e a Haley Digan que fez grande sucesso nas categorias de base e vai ter a sua grande chance agora na Truck Series. Ela que vai pilotar o... a picape número 1 da Ford, o F-150 1 da equipe de David Dillian. Né? A DVR que é a do Dillian junto com a Front Row e a Hopper Racing são as únicas até o momento que já anunciaram que vão andar de Ford. Eric Von Draxler lembrando que em 2020 ela participou da etapa do Kansas pegou na 17ª posição fez bonito não deu totói em ninguém não... não bateu agora vai fazer a temporada completa como se esperava como já estava muito definido é quase definido mas agora confirmado teremos Haley Digan e muito provavelmente isso porque ela já soltou no Instagram dela também a Nathalie Decker também pode fazer a temporada inteira no ano que vem se confirmar maravilha teremos duas mulheres em tempo integral na Nascar é brilhante isso não e outra coisa né Rodrigo eu acho que é a primeira vez que a Nascar é como dizer puxa mulheres na segureza base pra competir na segureza na fase a gente não tá falando de uma Danica Pet que tava ganhando tudo que tava fazendo fazendo história na Indy e nos ouvindo tentar a Nascar não não é que eu tô falando eu tô falando entre duas meninas meninas carlos carlos sensacional carlos mas assim a gente tá falando de uma garota de 19 anos ela faz 20 de julho ela faz 20 anos faz 20 28 de julho 27 e ela e ela já vem desenvolvendo desde as categorias de base as categorias regionais já vem se destacando né isso que foi evidente até nos jogos oficiais da categoria né ela 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 acaba virando acaba virando um mundo assim a a a a a a nova geração sim a a a a a a a a a isso é ótimo isso é ótimo sensacional isso é esplêndido quem quem diz que não pelo amor de Deus toda toda sorte para ele diga toda sorte para Natalie Decker também que é uma pilota que eu admiro demais a a a a luta dela não só para correr mas a luta de a luta pessoal mesmo né que ela ela tem que cuidar um pouquinho mais da da saúde sabe não é pode extrapolar principalmente com alimentação isso ela mesmo conta né e outra coisa a ela é piloto oficial da Ford sim piloto oficial da Ford piloto piloto patrocinado pela Monster que foi durante anos é para que eu se me abriu a categoria principal sim exatamente deixa eu passar rapidinho só para não ficar pendente Eric a a informação que eu estava falando da 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 Natalie Decker porque que eu falei que ela também trava uma luta com a sua saúde ela descobriu no ano passado que ela foi diagnosticada com artrite reumatoide você imagina uma pilota que sofre disso ela foi diagnosticada com dois anos de 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 idade e em 2019 ela começou a sofrer um pouco mais e teve que desistir de algumas provas da NASCAR para começar um tratamento mas ela disse que vai correr não tem como não torcer para uma pilota dessa isso é importante exatamente pessoas estamos quase chegando no final da nossa live eu vou passar agora até tirar o o GC sim boa sorte rei de diga boa sorte natalie decker vou passar um alguns destaques Eric assim é só bate pronto tá coisa rápida extreme e faltam três vagas no grid temos uma nova equipe definida o cidadão não vai só ser dono de equipe ele vai pilotar também sim Jameson Button vai para extreme e muito bacana o que a Rosberg fez a equipe do Nico Rosberg fez também eles já divulgaram como vai ser o fim de semana de corridas lembrando sempre que cada carro vai ter um piloto masculino e a pilota feminina que vão correr igualmente são corridas de tiro curto quase parecidas com o rallycross e nós já temos de todas as equipes a gente já tem faltam três vagas apenas para serem definidas quem vai ser a dupla da Tetita sim a Tetita a mesma equipe que corre lá na Fórmula E e quem que vai ser a pilota que vai correr junto com o Jason Button nós temos definidos já na Abit Cupra o Mathias Ekstrom e a Cláudia Hurtgen na Siona Sainz nós teremos o Carlos Sainz e a Laia Sainz Sainz não Sainz na Andretti teremos Tim Hansen e Kate Munnings é só nome topzera de rally principalmente os off-road de estar vamos se acostumando com esses nomes na Ganassi nós teremos Sarah Price e Kyle Leduck na Hispano Suiza que é a Shite Energy teremos Oliver Bennett e Christine GZ como ela gosta de ser chamada Jampaoli Zonka aí vem a equipe do Button que só tem o Button por enquanto confirmado a Tetita não tem ninguém na equipe do Nico Rosberg Rosberg Xtreme Johan Christopherson e Molly Taylor na Velocity teremos Stephanie Sarrazan e Jamie Chadwick sim a Chadwick vai dividir sua participação na Xtreme e mais uma temporada da W Series e na X44 que é a equipe do Lewis Hamilton Sebastião Loeb e Cristina Gutierrez Eric com o Draxler os caras não estão para brincadeira e você vê só tem formação cascuda só tem formação e outra a gente também tem 3 olha que tem 3 3 times formados pilotos de Fórmula 1 não correção olha 3 times formados pilotos de Fórmula 1 pilotos campeões de Fórmula 1 porque o time do Hamilton não é ex-piloto ainda e 3 pilotos campeões de Fórmula 1 mas duas lindas do States duas grandes dos States uma grande da Fórmula E uma grande no automobilismo alemão vai ser engraçado vai ser legal vai ser bem difícil essa categoria vai ser muito vai ser mesmo vamos começando já a girar a chave do encerramento pessoal, o Eric vai procurar algum destaque que ele queira passar e eu vou passando de forma rápida alguns destaques a ETCR já definiu o calendário da PURE, ECTR como eles vão chamar o seu campeonato elétrico já temos o calendário de 2021 começa no dia 20 de junho de 18 a 20 de junho em Vallelunga, na Itália depois teremos etapas em Soudre Aragon, Copenhagen e Inge na Coreia do Sul encerrando o campeonato elétrico algumas dessas provas serão base para o campeonato do WTCR que como a gente postou teve seu calendário arrumado não teremos a prova da Eslováquia né a gente não vai ter a prova da Eslováquia nesse ano e o campeonato foi um pouco refeito mas teremos de novo a prova da Itália em Ádria então muitas dessas provas vão ser satélites do campeonato WTCR que está atrasado e a gente teme muito pelo futuro dele porque até agora ninguém se acertou o campeonato só começa em junho e está todo mundo atrasado a gente estava comentando dos pilotos dos pilotos brasileiros que vão correr no WEC comentamos do André Negrão foi confirmado essa semana também que o Pipo Derani vai correr na Glickenhaus a Glickenhaus que está pensando não está pensando pequeno não está pensando é muito grande isso é legal outra categoria que definiu seu calendário também foi a a Império Endurance Brasil o calendário está pronto o campeonato começa da 3 de abril em Interlagos aí teremos etapa em Goiânia Curitiba Interlagos Santa Cruz o Sul Veloparque e sétima e oitava etapas ainda estão por definir Erich von Draxler tem algum outro destaque? Outro Outro Eu não sei se você já mencionou também que agora em Rio de Janeiro vão começar a aparecer as culturas novas dos escravos da população muita expectativa para o que vai ser o carro da Aspen que eles vão eles vão fazer o carro todo verde para ter as culturas e os escravos vão eu não sei se a BWT ainda está lá não sei se não vai estar a BWT não a BWT não vai estar mais a a McLaren está começando a dar um espetáculo sobre o que vai ser a cultura parece que vem mais laranja de novo que bom o pessoal comentou que queria voltar as flechas de prata mas assim as flechas de prata ainda mais agora que a Mercedes volta só que as flechas de prata foi difícil porque porque era era quando não era só quando era acessado também a Mercedes mas também era quando era acessado com o Carro Oeste não tem o que não é o que não é permitido a zoeira claro com o novo visual do Sebastian Vettel deterioradíssimo eu estou um pouco mais conservado que ele a diferença é que ele tem dinheiro para fazer implante pois é não aliás dizem dizem que ele vai fazer implante é mas também não quero saber ficou esquisito não vou negar você o que interessa o que interessa é a gente saber que lá na Stormight ele já está sendo tratado como um rei vai ter o que quer na equipe exatamente não é porque assim a gente é é e outra coisa quando a gente vê o Sebastian Vettel ele está com o que ele fica aqui ele está com 30 ele já falou de 4 ele já passou com 5 os 30 ele já passou com 5 os 30 eu sei que já passou já já passou mais tempo ele está com 33 anos ele faz 34 no meio de julho né ele faz 34 anos no meio de julho cara é uma forma dele encontrar motivação é porque assim bem que no começo no começo a Ferrari parecia parecia uma ótima opção tanto que no primeiro ano dele ele já venceu corrida né venceu corrida mas aí o resto a gente já sabe né o Reino do Grande o campeonato o campeonato que ele fez tem quem poderia ganhar ele em 18 foi em 18 foi em 18 que ele chafurdou na Alemanha sozinho exatamente ele poderia ter ganhado aquele campeonato mas aí a cabeça foi pro Nimbo quando ele resolveu bater sozinho né e fazer aquele espetáculo lamentável lá dele ou seja a Barrichello é maior que o Vettel que o Barrichello guiou o carro na chuva no estádio com pneu de pista seca o Vettel não conseguiu vamos falar uma bobagem aqui o estádio hoje o estádio hoje não é bosta nenhum não é nada por quê? porque o estádio o estádio hoje é até tranquilinho de boa por quê? porque você não tem mais quatro homens que fazia você botar o carro com água nenhuma pra você ter que depois fazer uma, duas três curvas no estádio sem asa um pouco a racha e naquela época depois de isso naquela época o estádio era mais acho que hoje o estádio é meio muito lindo o que só aumenta o que o Rubinho fez em dois mil vambora Eric vambora né vambora foi foi meio mesmo fazer isso né desaprendir aqui mas daqui a pouco o pessoal eu sou avaço que estão encerrando a live de hoje pessoal atualização já que o programa que voltaríamos hoje não vai voltar enquanto não tiver eu tiver livre dessa zona aqui mas provavelmente já que há duas semanas semana que vem a gente volta vamos fazer mais uma live vamos atualizar com mais categorias que estejam definindo suas coisas o Eric falou das apresentações da Fórmula 1 o MotoGP também vai começar a apresentar suas motos a Indy vai começar a apresentar seus carros aos poucos e é isso em meio a todo esse turbilhão da pandemia do coronavírus o esporte motor vai se adaptando pra não parar de jeito nenhum Eric Vondrax até semana que vem então semana que vem a gente faz mais uma live e boa semana pra você boa semana pra todo mundo que tá acompanhando aqui a live espero que a semana que vem esteja vendo com ele é isso aí semana que vem estamos por aqui de volta pessoas grande abraço a todos bandeirada é tudo certo o programa volta dia 15 mas semana que vem dia 8 e sigam nossas redes sociais porque a gente vai pondo notícias sempre pra informar vocês queridos ouvintes e seguidores certo grande abraço a todos e até a próxima pessoal tchau e aí o